Vai passar o minguarinho lá, né? Isso é quem sabe. Vai lá em... Na Vera, na... Na Galena... É a pessoa aqui. Está em Bertioga. Está em Bertioga? É. Com a queda da barreira lá. Ela está gravando. Tchau, Tonho. Obrigada, filho. Fica com Deus. Tchau, tchau. Saindo de Biritiba? Vai passar pela praça? Estamos. Vamos caminhar para aqui. Saindo. De Biritiba, Mirim. Com a Remédio, Jacareí, Pintamayangaba, Rio de Janeiro. Deus nosso Jesus Cristo, que nos proteja. O Mão de Sagrado Maria passa na frente. Amém. Amém. De 500 metros. Mire à esquerda na rua Princesa Leopoldina. Mire à esquerda na rua Princesa Leopoldina e depois mire à direita na rua Princesa Leopoldina. Mãe. 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 É aqui, acho que não pôs Falei pra você, tem que fazer lá Eu fiz, já tá pronto lá, eu fiz lá Mas era pra aparecer aqui lá Oxe Não tem nada aqui de lá É esse? É esse aí Pode ser que é aqui Aqui Já foi? Acho que sim Traçando novo trajeto Não foi nada Recentralizando Não tá azul, tá traçando ainda Não apareceu Tchau 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 Então, vamos lá. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A maré secou e os peixes ficaram cercados. Tchau, tchau. Rota não calculada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a avenida, viu? É a avenida Siqueira Campos. Eu botei rua aqui porque eu pensei que o nome era rua, mas aí me emendou tudo. 641. Tchau, tchau, tchau. Ah, duas alternativa. Eu volto e faço lá na frente ou continuo daqui. E você vai ter internet? O problema é esse. Entendeu, amor? Voltando lá na frente. Voltando lá na frente que não vai ter internet? Vai. Então. É, então volta. Porque você lá, você tem wi-fi de lá. Tchau, tchau. Agora aqui sai carro direto. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que sair daqui a ver Acho que fica aí Buraco Eu sei que você entra em alguém Vai fazer errado, faz logo Tudo tem o seu tempo Aí é Esse é o problema Se o celular chegava aqui, era tirado Bem Bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Olha já, Nilson. Tudo bem? Eu quero saber de vocês. Está tudo bem? Não. Não está tudo bem. Oxe, eu, hein? Então, o meu aqui acabou. O que é isso? 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 Nenhuma das duas é boa, são fortes, eu já falei A carinha agora tá bem magrinha, que ela era bem fofa Ela era como eu, agora ela tá fitness Eu tenho que ficar fitness ainda, velho Voltar pra minha academia, minha índole, tudo Estou assinando né, depende de você nunca Em 600 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantinha-se na rodovia Professora Alfredo Morit Moura Nunca vi um leninho por aqui, porque tem foto dele Mandou entrar aí? Não é ainda Então, vou pra reprisa, faça grande Saia da rotatória para a rodovia Professora Alfredo Morit Moura A gente é muito cozinha com aerômetros Um almohada, um animais de sequestras que não se calma onde ainda na pista Amém. 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 Estamos chegando na cidade de Salesópolis. Aqui também não tem o que dizer na BR nem nada. É sul de quilômetros de baixo. Sul de onde? Você não falou isso lá do mundo? Não. Da Bahia? Que é igual. Sul de São Paulo não é. Hein? Sul de São Paulo não é. O Itália e Sul. Também. Sul de São Paulo não é. Tchau. 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 Estrada de Salas Opes pra Santa Branca e Jacareino e todo suriotes São Paulo. Vamos lá. 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 Amém. 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 Continue em Rodovia Milo Máximo por 1,5 km. Vamos lá. 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 E vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.